O motorista deste carro foi detido agora há pouco na BR-163, em frente ao posto da Polícia Rodoviária Federal. Ele estava sob efeito de álcool e portando este revólver calibre .38. A PRF faz fiscalização no trecho, fiscalização de rotina, e na oportunidade a gente abordou esse veículo. O condutor do veículo tinha sinais de embriaguez, após isso foi feita a verificação minuciosa no veículo. E foi encontrada uma arma de calibre .38, com seis munições intactas e uma quantia considerável de mais ou menos 500 reais em dinheiro. O suspeito é proprietário de um bar em Sorriso. Ele alegou à PRF que portava o revólver para sua segurança. Os motivos não são convincentes. Alega que por causa do valor que ele anda e corrente de ouro, essas coisas. Mas independente, ele não pode estar portando arma de fogo e também não comprovou a origem da arma, não tem o registro dessa arma. Além da arma e do dinheiro, o carro, apesar de não ser produto de furto ou roubo, também precisou ser apreendido. O veículo está com débitos de licenciamento e IPVA, mas a origem do veículo não tem origem de furto nem de roubo, nada. O homem e os produtos apreendidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil para as providências necessárias. O homem e os produtos apreendidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil para as providências.